Essa moça perdeu a vida no auge da idade, né? Eu não sei a idade dela, mas era muito mais nova que eu. Com certeza tinha sonhos, com certeza era amada e querida, só que ela não estava conseguindo enxergar isso. Ela só estava enxergando o homem à frente dela, aquele homem que não tinha, acho que, mais sentimento por ela. Ela não conseguia se enxergar, né? Mas a gente precisa urgentemente entender que quando a gente se olha no espelho, a gente está olhando para uma pessoa maravilhosa, uma pessoa guerreira ou guerreiro, uma pessoa que não pode viver de migalhos. Vou contar uma coisa para vocês. independente de quem esteja ouvindo ou não, não estou nem aí. Eu sou uma mulher de 44 anos e hoje eu sou uma mulher solteira. Nossa, Vanessa, mas você solteira por quê? Encalhada? Não. É uma questão de escolha. Sabe por quê? Porque eu não sou mulher de migalha. Eu sei que eu mereço muito. Eu sou trabalhadora, eu sou guerreira, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou gostosa e não mereço viver de migalha. Eu decidi que eu tinha que me amar primeiro para depois amar quem estivesse ao meu lado. Então, nessa questão, nessa decisão que eu tomei, eu preferi ficar sozinha. Se não me ama, não tem que estar do meu lado. Se não me ama da mesma proporção, da mesma forma que eu amo, não tem que estar do meu lado. Certo? E é isso. Vivo bem, vivo feliz, no meu mundinho, mas vivo feliz. E tá tudo bem, tá tudo certo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas.